E é meu people daqui, o vosso moleque MCRI, aqui temos o, sou Estevão em DM, sou Estevão, vindo de Santo Antônio dos Cavaleiros, devemos falar um bocado sobre o novo videoclipo que está no ar, o Brilha. Yeah, Brilha, já disponível no site hip-hop sou eu. A dica do Brilha funciona primeiro de tudo porque eu fui chamado a fazer um trabalho, convidado a fazer um trabalho social no bairro Santo Antônio dos Cavaleiros. Era uma experiência que eu já tinha tido parecida anteriormente, através de uma instituição de solidariedade social. E o objetivo era que conseguíssemos dar hipóteses ao pessoal do bairro de ter uma melhor capacidade de gravação, de conseguir ter um vídeo bacano, de também desenvolver musicalmente, como eu sou músico também, o objetivo era também que não fosse só rap, fosse música, como vocês podem ver no clipe, tem duas pessoas que estão a cantar, sou singers, não são rappers, e o objetivo era esse também. Então, pá, numa dos momentos de atividade, depois de uma continuidade já de trabalho com eles, em termos dos mais novos principalmente, não tanto no caso do Estevão, o Estevão já veio preparado, foi só mais um, juntaram as cartas, mas depois prepararam os miúdos, achei por bem, nós conseguimos fazer um som que juntássemos todos os elementos que estavam a ser mais efetivos ali de presenças no UAMSAC. E basicamente, nós tínhamos combinado um dia, né, para estarmos juntos a desenvolver músicas, íamos depois no segundo dia ao estúdio, tipo um género de bootcamp, uma cena para nós estarmos juntos mais, mais do que só uma tarde, estávamos, tipo, dois dias juntos. Então, pá, o produtor está connosco, que é o Oscar Beat, que produziu agora um dos temas do Wetbag Gang também, estava bem atrasado, e nós para não ficarmos a anhalas, pá, eu fui, o sol estava a bater, mano, a história é mesmo tipo filme, mas é verdade, o sol estava a bater para dentro do nosso espaço, onde um gajo tem o estúdio, pá, e eu lembrei-me, tipo, deu-me uma cena de bom feeling, foi uma energia que me passou, e eu, mano, escrevo no YouTube só uma cena a dizer, tipo, pá, sol, beat, whatever, sky, uma cena assim, foi assim uma dica que eu quero de bom feeling, igual smile, uma cena assim. E aí, então, depois, mal meti o beat, deu grande feeling à sala, e o People estava lá, começou a curtir bem o beat, e aí eu comecei a desenhar o refrão, comecei a desenhar o refrão, disse, Paulinho, canta lá isto assim, que é o Pauli B, o que canta. A Liana, entretanto, chegou também e disse, Liana, canta lá isto aqui, vamos fazer aqui vozes. Ficou o refrão, os rapazes já começaram todos a entrar no feeling, e começaram a escrever, a escrever logo automaticamente, cadu no seu canto, tipo, alto feeling mesmo. Entretanto, o Estevão não tinha chegado também, eu liguei ao Estevão, Estevão, anda aí, não sei o quê, não sei quantos mais, vamos aí, vamos aí curtir, temos aqui um tema para gravar já, não sei o quê, e depois o Estevão chegou também, pô, podes cantar um bocadinho. Cheguei, encontrei o pessoal lá no estúdio, a preparar o som, foi algo espontâneo, tipo, eu cheguei, eles já estavam com o refrão já elaborado, um bom instrumental, tipo, tudo a correr mesmo, normalmente. Já, peguei numa móvel, já, escrevo num móvel, comecei a andar do lado para o outro na sala, comecei a andar, a escrever a letra, andar, a escrever, só a pensar fogo, brilha, sou mais jumbia, tá-se bem, já, pensei mais em duas vertentes, pensei no amigo meu, agora estei em Inglaterra, canta comigo, que é o Tyson, e também pensei no meu filho, tá-a-vê, e foi isso que me fez logo embalar no som, foi fácil, o resto foi fácil, a primeira parte é que foi um bocado difícil, mas logo que embalhei, pá, foi bom, foi bonito, e viu-se lá, eu gostei do ambiente, gostei do empenho de todos que estavam lá, gostei da métrica do Belardo, gostei da métrica do Falcão, o flow do Asabi, a voz de todos, pá, foi bonito, e o final foi, pá, já, foi bonito mesmo, e o trabalho mesmo foi um trabalho em conjunto, que nos fez, tipo, sentir mais uma união, tá-vê, tipo, sentimos-nos mais vivos, mais unidos, em vez de ser só mais uma música, não foi só mais uma música, é uma música que tem que ser ouvida todos os dias, todas as manhãs, por todo o mundo, sejam velhos, sejam crianças, pá, jovens, todas as pessoas que ouvirem o som vão se sentir bem, porque não temos a intenção de transmitir nenhuma negatividade, de incentivar a fazer algo mal, não, transmitimos uma mensagem boa e positiva, é isso que a gente quer. O mais importante foi mesmo isso, nós conseguimos sentir ali uma positividade e acho que é bem importante no rap, haver sempre uma parte que nos leva a olhar para o dia de uma maneira diferente, acordar de manhã e acreditar mesmo que o sol pode brilhar para nós, e esse foi mesmo o objetivo, e aliás, o feedback que a gente teve foi, tipo, boé da gente a fazer vídeos, tipo, logo, pá, de logo de manhã a fazer o som, tipo, people, o André, ontem mandou-me um vídeo, estava a vir para aqui, para, estava a vir de cima, já não sei de onde, mas de cima para Lisboa, e aí ele estava a meter o vídeo e eu perguntei, ah, brigadão, ele disse, ah, estamos a ouvir a viagem inteira, mano, são 17 minutos, ouvi a viagem inteira, e aí, depois, pá, do resto do processo, o Pedro Mira, que é um rapaz que trabalha na instituição, que fez o meu primeiro, fez, não, montou o meu primeiro videoclip, que é gravado pelo Hugo Moura, mas é montado por ele, que é o Duro do Roer, já de 2009, da minha mixtape em 2009, e o Pedro, pá, quis pegar logo na ideia também, eu escrevi o guião e pusemos a gravar, o objetivo era que cada um tivesse a liberdade para escolher o espaço, onde estava, e eu ia apanhar todos para podermos então ver o pôr do sol, pá, que é um, acho que é um dos momentos, aos do clipe, e nós próprios, quando nós estávamos lá, niriceira, acho que foi mesmo, tipo, auto-sensação, nós temos ali, tipo, como se o dia, o dia fosse mesmo abençoado, e às vezes nós falhamos bem nisso, não procuramos os elementos naturais da vida para abençoar o nosso dia. E pá, o feedback tem sido incrível, né, o people, o people tem que estar de boé, e pá, e para nós era, para mim era importante também mandar cá para fora algum dos, dos, dos miúdos que, que ainda não tinham tido uma experiência, nem a gravar, nem nenhum som, que é o caso do Belardo, o caso do Asabi, o Falcão, que é o da Soul, já tinha lançado, até tem um gosto para a capela, na hip hop sou eu também, o Estevão, já, pá, já era, se calhar, o mais adulto deles, já tinha, já tem uma mix tape, tem, tem sons, pá, e também consegui mostrar a diversidade que é Santo António dos Cavaleiros, tem tudo um pouco, tem tudo um pouco, e o mais fixe do bairro é que nota-se bem-da-bem que o people não tem traves por raças ou por nacionalidades, não, o people dá-se todo bem-da-bem sem, sem grandes filmes. E também quero puxar mais um feedback aí para uma rapariga muito especial que cantou connosco, Eliane, essa voz mesmo, adoro mesmo, e também isso que inspirou, inspirou mais, inspirou-nos a nós todos, mas se calhar, tipo, em si, em grupo, a voz do Paulinho e da Eliane em conjunto ficou top, o refrão, é o refrão, é o som, é a música em si, e aí é só. Só agradecer a hip-hop sou eu, por dar-nos a oportunidade de estar no canal também a divulgar isto, e dizer também ao Amo Saco muito obrigado por tudo o que têm feito por nós, enquanto grupo de músicos, e também agradecer a todos que estão a dar o feedback, e quem não viu, está a perder ainda, amanhã de manhã vão ligar essa porra e o bagulho vai ser doido. Muito obrigado.